Olá, é com grande satisfação que o Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, proporciona uma nova oferta do curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema na modalidade à distância. Eu sou o professor Jefferson Ribeiro Lima, atual coordenador do curso. Em nome da equipe TADS, venha desejar as boas-vindas. Nessa quarta edição, vamos atuar em 10 municípios, no qual o seu polo foi um dos contemplados. No decorrer do curso, você poderá contar com o apoio da equipe da coordenação, composta pelo coordenador do curso, coordenador de tutoria, professor Flávio, pela pedagoga Caroline, pelo design instrucional geral e também pela secretária de curso, Mônica. Você também poderá contar com o apoio dos coordenadores de polo, professores e tutores. Para apoiar o processo de ensino-aprendizagem, utilizaremos uma aplicação web denominada Moodle. Essa ferramenta é classificada como ambiente virtual de aprendizagem, pois permite a interação e a cooperação entre os participantes no processo de aprendizagem. Dentro desse ambiente virtual, cada disciplina é composta por uma sala, que poderá ser acessada tanto no polo presencial ou em sua casa através da internet. Em cada sala virtual, encontraremos as tarefas organizadas por semana, bem como os materiais didáticos e o curso de apoio ao ensino. Além disso, você poderá contar com a sala de coordenação de alunos. Esse espaço tem como objetivo permitir uma interação direta do aluno com a equipe da coordenação, a fim de obter o suporte necessário. Nosso curso é operacionalizado pelo Centro de Educação à Distância, que é responsável pelos projetos e programas EAD no IFES. O SEAD conta com uma excelente equipe de profissionais que atua nos bastidores, ofertando infraestrutura e suporte para a concretização e realização do seu estudo. A educação à distância permite uma maior autonomia em relação à organização do seu tempo com relação aos afazeres do dia a dia. Mas não se esqueça que estudar demanda dedicação e tempo. Por isso, você deve tornar o estudo um hábito diário. As tarefas aplicadas nas disciplinas têm um prazo máximo para serem cumpridas. Portanto, se atentem aos prazos. O principal fator de sucesso nesse tipo de modalidade de ensino caracteriza-se com o empenho e dedicação do próprio aluno. Não pense que o curso será mais fácil pelo fato de ser à distância, pois não será. Mas tenha certeza que, no fim, o sucesso é uma simples consequência do seu esforço. A equipe TADS planejou e preparou essa nova edição com muito carinho, pensando na sua formação. Por isso, aproveite a oportunidade. Estamos motivados com essa nova edição e contamos com você para alcançarmos o sucesso. Agradeço pela atenção e desejo a todos, em nome da equipe, bons estudos.